A esperança finalmente venceu o medo. A narrativa da esperança elegeu o Nine em 2003. Isso te soa familiar? A nossa candidatura representa a esperança. Esperança é uma palavra bonita. Você promete, o povo espera e fica por isso mesmo. E eu ainda tô prometendo que o povo vai comer picanha? Tornar o povo escravo da esperança é muito fácil. Você desvia recursos, mantém o povo com fome e depois promete comida. Muita comida. Vai poder comer um belo torreiro, um belo feijão tropeiro. E por que não dizer, no final de semana, um churrasquinho pra gente poder comer? Canalha. Os bilhões desviados durante o seu mandato poderiam ter exterminado a fome no Brasil. Mas ele prefere voltar e tirar sarro da cara do povo. E tomar uma porra de uma cerveja gelada. A bicha do povo é de um delírio, porque é isso que o povo quer. E agora você tem duas opções. Ou você repudia tudo isso e fica do lado do povo. Ou você finge que não vê e fica do lado do Nine. É plenamente impossível acabar com a miséria nesse país. Nós podemos e vamos querer comer o churrasquinho.